Quando você compra um novo aparelho, normalmente um smartphone, vai lá todo faceiro, liga ele pela primeira vez pra instalar os seus aplicativos favoritos. Só que às vezes rola uma surpresa negativa bem desagradável. O dispositivo já tá cheio de coisas instaladas, a maioria meio inúteis e com a remoção dificultada, só ocupando espaço na memória. Mas o que são eles? Pra que tanta coisa embutida assim? Qual o grande problema? Por que a gente reclama tanto disso? Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo em que você fica sabendo o que tá por trás das notícias, que você lê todos os dias lá no nosso site. Pra começar, vamos deixar bem explicadinho. O que são os bloatwares? Pois é, isso tem nome. Se a gente quebrar a palavra, dá pra entender bem. Bloat vem do verbo inchar em inglês, enquanto wear é a terminação do software. Ou seja, temos aqui os aplicativos que servem apenas para inchar o seu aparelho, ocupar espaço de forma indesejada, sem necessariamente acrescentar alguma coisa útil. Os bloatwares são aquelas ferramentas pré-instaladas, normalmente a mando da operadora ou então da fabricante. Você não pediu por isso, mas eles estão lá. E aparecem em várias formas. Tem calculadora, loja de aplicativos, app de câmera, cliente de e-mail, serviço de notícias, player de música, gerenciador de arquivos, a lista é imensa. Na indústria, tem gente que chama isso também de feature creep. E essa é a ação em que os desenvolvedores acabam se empolgando no desenvolvimento ali, adicionando função atrás de função no sistema. Só depois vendo que ele ficou sobrecarregado e teve o desempenho prejudicado. E esse é o grande problema dos bloatwares. Você coloca uma série de apps no sistema e, às vezes, o armazenamento interno dele nem era lá essas coisas. E aí acaba sobrando pouquíssimo espaço real pro usuário instalar e guardar as coisas dele. Ou então fica tudo sendo executado em segundo plano. E se o dispositivo não tiver uma boa RAM e um processamento, a performance se despenca. Nesse caso, menos seria mais. E aí você pode se perguntar, ué, mas os aparelhos com Android puros, aqueles que são só o sistema mesmo, já costumam vir com todo um ecossistema de aplicativos instalados. E quando eu compro um notebook, já tem lá o OneDrive, o pacote Office. Não é bloatware? É que aí é um pouquinho diferente. Essas são as ferramentas nativas do sistema operacional. Os inchaços normalmente são culpa das empresas que fabricam os aparelhos. Ou das operadoras, no caso de celulares. São elas que adicionam alternativas a serviços que já estão lá e que normalmente não são melhores do que os originais. O caso mais comum de bloatware aconteceu nos smartphones com Android. Isso, claro, diminuiu bastante nos últimos anos ainda bem, principalmente graças a programas como o próprio Android One, mas gerou muita dor de cabeça para os usuários e até deixou algumas fabricantes com a sua reputação meio manchada. Empresas como LG e principalmente Asus e Samsung eram as que mais colocavam bloatware nos seus dispositivos móveis. Em um estudo realizado em 2016, o site ShowMeTech descobriu que a Asus tinha quase 40 itens não solicitados pelo consumidor em todos os seus aparelhos, com uma média muito maior daqueles que não podem ser desinstalados pelo usuário. Pois é, e esse é outro problema grave. Além de serem não solicitados e ocuparem espaço, em vários casos eles nem podem ser desinstalados de uma forma tradicional, exigindo um app só para isso ou até que você faça o root no seu dispositivo, desbloqueando o sistema só para ter acesso privilegiado e conseguir fazer a remoção com alguns custos. Mas, como eu falei, isso tem diminuído bastante. Atualmente, o caso de bloatwares envolve também as fabricantes chinesas, que ainda fazem muito essa prática de apps próprios, apps regionais, mas com um item a mais aqui, a sua segurança e privacidade. Até marcas como a queridinha da galera Xiaomi são acusadas frequentemente de coletar dados do usuário por meio dos seus aplicativos inchados ou exibir propagandas demais nas ferramentas. As denúncias sugerem que os serviços rastreiam a sua navegação e enviam essas informações para servidores na China. E aí sabe-se lá o que será feito com esses dados. Algo parecido já aconteceu até aqui no Brasil. A fabricante nacional Multilaser foi acusada em 2018 de instalar de fábrica um aplicativo que na verdade tinha um código malicioso embutido, capaz de realizar fraudes bancárias. O problema era com o modelo MS-50S e envolvia o Gmob, uma solução de atualização de firmware alternativa. Só depois das acusações e reconhecendo que a plataforma poderia ter sofrido com falhas de segurança, a fabricante adotou a opção da própria Google. No caso da Apple, a situação é um pouquinho diferente. A empresa é muito conhecida por ser extremamente fechada quanto às modificações no seu sistema operacional. Além disso, é ela quem fornece ao mesmo tempo tanto o hardware, que é o aparelho físico, quanto os serviços e os softwares, o sistema operacional. Ou seja, por um lado, ela é bem restrita e realmente meio que te obriga a usar os serviços dela. Mas isso também evita que terceiros imponham os seus produtos como alternativa pré-instalada. Por fim, a gente precisa lembrar também que existe o caso de bloatware nos computadores. E aqui o Windows é o sistema mais visado. Empresas como Dell e Lenovo são constantemente acusadas de encher o PC da galera com ferramentas de parceiras, ou então delas mesmas. Acontece até mesmo com marcas nacionais, como é o caso da Positivo. E olha, a chinesa Lenovo sofreu no bolso essas críticas a um formato de parceria que ela estabeleceu. Em 2015, o Windows Defender teve que obrigar a desinstalação de um programinha chamado Superfish, que vinha instalado em vários PCs da marca. Qual que é o problema? Bom, além de ser um bloatware de ocupar espaço, ele era também um hardware, ou seja, exibia propagandas indesejadas para os usuários. E esse hardware tinha uma vulnerabilidade perigosa, que permitia ciberataques. Mas e aí? O que você acha dos bloatwares? Eles são mesmo um grande incômodo ou você deixa eles lá quietinhos, pegando poeira? Tem alguma solução fácil? A situação melhorou mesmo ou continua ruim? Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de assinar o canal do TecMundo se você não é inscrito. Deixa o seu joinha aqui no vídeo e confere a playlist do Entenda para saber do que a gente já falou por aqui. Até a próxima!